Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Dica! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS E vou começar, neste vídeo aqui, uma série de vídeos a respeito do que eu mais gosto em cada um dos estilos de jogos de estabuleiro que temos por aí E hoje eu vou pegar um dos meus preferidos, que é o que a gente chama, até de uma forma meio pejorativa, de Ameritrash Muita gente chama de Amerigame, né? Mas acabou que o termo aí ficou Vou deixar o link aí, aí embaixo, de um outro vídeo que eu falo um pouquinho dessas diferenças entre o Euro, o Ameritrash Um pouquinho das escolas de design americanas e europeias Mas hoje eu vou falar porque eu gosto desse estilo de jogo Uma das características marcantes do Ameritrash, ele é essa questão de ter uma ligação grande com a temática E aí muitas vezes é um jogo que conta uma história, que às vezes tem uma campanha Que você joga uma missão, você joga uma aventura E eu pessoalmente gosto muito disso Me lembra um pouco da minha época de RPG, que você tem um personagem, que você joga com ele Por mais que às vezes o jogo não seja exatamente, né? Você controlar um personagem O Ameritrash, ele acaba que ele conta uma história, ele tem uma carga temática muito grande Tá? E você se sente dentro daquele mundinho ali, né? Então, assim, eu acho que o que me faz gostar muito do Ameritrash É esse fator imersão no tema, né? Eu realmente consigo me sentir dentro daquele universo que é proposto pelo jogo Então, por exemplo, vou pegar alguns exemplos aqui Que eu gosto bastante, né? Então, por exemplo, vou pegar o clássico, começar com o clássico O Zombicide Eu realmente me sinto ali um sobrevivente encurralado Junto com aquele monte ali de zumbi chegando Aquele desespero, né? A galera tá vindo Não dá pra matar todo mundo Você tem que matar quem que dá E ir embora pra completar a missão Então, eu me sinto naquele universo O jogo me coloca ali dentro Um jogo que é excelente no fator imersão É o Mentions of Madness Que, inclusive, tem um aplicativo que vai contando ali a história pra você Realmente não dá pra saber o que vai vir, né? Fica aquele clima ali de suspense Que você não sabe o que vai rolar E tal Então, assim Realmente, assim O Mentions of Madness tem umas missões que são muito imersivas Você vai e realmente entra dentro daquele mundo Eu me lembro Uma expansão recente aí Que era um assassinato dentro de um dirigível A missão E você tinha que descobrir quem é Buscar pistas Conversar com um monte de gente Várias coisas, assim, controversas, sabe? Então, assim, muito interessante, né? É entrar naquele mundo ali E tentar viver aquela experiência, né? Eu acho que o Ameritrash tem essa questão muito forte, né? Uma coisa que se fala muito ali do Ameritrash É a questão da sorte, né? A questão da sorte, pra mim, não é uma questão que Atrapalha essa experiência Mas ela te dá uma incerteza, né? Ah, vou tentar fazer uma ação Ah, esse personagem aqui Ele tem uma chance grande de conseguir Ele joga mais dados Sei lá, alguma mecânica ali Que eu consigo aquilo ali com Uma maior Como é que fala? Consigo ali com uma maior facilidade Pode ser que tenha outros Que vão ter uma dificuldade maior Mas aí gera aquela emoção também, né? Que eu acho que faz parte desse ambiente Ah, joguei ali Hum, não consegui Ou joguei ali E, putz, né? Era muito fácil conseguir E errei, né? E você tem que controlar aquilo ali, né? Você tem que ir gerenciando esse Essa questão da sorte, né? Obviamente, às vezes, te prejudica Às vezes, te ajuda, né? Mas, na média, ali Você tem que ir gerenciando essa sorte Gerenciando o seu risco, né? Como num ambiente ali Como é, às vezes, num jogo de RPG também Que você tem essa parte dos dados E se você tá com sorte Às vezes, você vai conseguir Feitos incríveis E se você tá com azar Às vezes, não vai ser muito o seu dia, né? Mas, é... Eu gosto muito, né? Eu que venho do RPG Usa Meritrash Eles me passam essa questão Da imersão no tema E é o que eu mais gosto neles Pessoal Você que curte o Meritrash Ou não curte Deixa aí nos comentários Por que você gosta Por que você não gosta Se essa questão do tema Pra vocês faz diferença ou não Certo, galera? Então é isso daí Não deixem de acompanhar A série com outros tipos de jogos Um abração pra todos E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.